Eu tô na tela amarela de cá pro seu celular Bota o falante tocando, mas quem tá falando que vai me parar A minha tropa amada e as forças amadas querendo peitar Com tudo jeito que tá, vida do jeito que tá Tela meu bando no cell phone, com tudo jeito que tá Indo pro salto de Vitton, vida do jeito que tá Com tudo jeito que tá, vida do jeito que tá Com tudo jeito que tá, vida do jeito que tá Paparazzi, tipo Slenderman, minha fama querem sugar Alexander Wayne, 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 uh, yeah Cê me vê na rua, saca caramba, te quero a beat nua Celt já virou a lua, baby se você só quer verdade Te digo que eu não tô na sua 4.000, 4.000, na suíte Só para subir, cê tá com o free Foda-se, I'm on my neck, freeze Foda-se o game, feio de cima, esses caras lutando pra ganhar essa porra de game Vida pra carta de porra, que a tua reduzida no frame Minha afogada na minha water Flash já passou na hora, com meu flow, o beat chora De infelicidade Foda-se, Foda-se, Foda-se Indo pro salto de Vitton, vida do jeito que tá Vida do jeito que tá Essa mina é guiata, mas tem a ideia fraca E ela quer me seguir por todo lugar E não basta você me seguir no Instagram Minha amizadeão preparando esse cão-cão Acordo um shopping e eu olhei pra Hollywood Entre jogos e me ver sem esse loop As labaredas falando como levou mais lá Entre uma pedalzinha, eu já morro, já vai mudar Já por onde é pra mudar, cê podia deixar o lugar, yeah Laçando só no YouTube, o imprevisível é Kung Fu Não lembro de ter falado com tu, já já eu tô no cadeirão do ru Congelado indo pro xô lá no sul, yeah Eu tô na tela amarela de cá pro seu celular Autofalante tocando, mas quem tá falando que vai me parar A minha tropa armada e as forças armadas querendo peitar Curto do jeito que tá, vida do jeito que tá, yeah Tela meu bando no cell phone, curto do jeito que tá Indo pro céu tô de Vitton, vida do jeito que tá Curto do jeito que tá, yeah Vida do jeito que tá, yeah Curto do jeito que tá, yeah Curto do jeito que tá, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau